Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Punta Cana Inspirado em uma amiga minha Vou dar umas dicasinhas que a gente viu lá Pra ajudar vocês também E eu espero fazer depois uma versão desse vídeo em inglês Cara, é sensacional É mais barato que o Nordeste Por isso que a gente foi pra lá Não era de ir pra Salvador Mas valeu muito a pena Muita comilança Muita bebedeira Muita diversão pra criançada E ainda Eles conseguem facilmente se virar lá Por causa do espanhol Encontramos pessoas sensacionais E fizemos boas amizades Então a praia é maravilhosa Piscina Cassino Quem me conhece sabe que eu adoro o cassino O lugar é sensacional Uma dica importante Leve trocados Leve notas pequenas em dólar Que o pessoal brasileiro não está muito acostumado A dar gorjeta pra eles E o pessoal quer uma gorjetinha ali Então Eles dão preferência pros americanos Que sempre dão Um Cinco dólares Então leve bastante nota pequena Que vale a pena Pessoal Não esqueça de escrever Um grande abraço pra vocês E tudo de bom Tchau 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 Obrigado.